E aí, galerinha que tá chegando na live agora, tranquilão com vocês. Tô postando um videozinho aqui no YouTube, pá, calma aí. Cheguei lá, olhei pra mulher, gritei. Não, cara, vai tomar no cu. Vou de Soraka, vou de Soraka. Ô, Nami, Soraka ou Nami? Sei lá, o que quiser. Tem que ter sustento, porque Zara lá é poker. Tá quente ou Morgana, isso aí. Corte um shot? Eu queria fazer um bagulho desse, mas o Soneca não faz. Eu, né? Tenho duas garrafas de vodka aqui. Se ele falar, vamos, a morte um shot, eu pego a garrafa agora. Eu fecho. Viu, ele não fecha. Hoje eu vou ver a patroa, tem que ficar... Ah, mentira. Porra, você vai levar a porra da tua namorada? Sempre que eu tô contigo, tu leva a porra da tua namorada. Mas ela é a namorada, cara. Cara, fica eu, você e ela e tu dando atenção pra ela. Moleque, eu odeio essa garota na tua vida. Moleque, você odeia muito ela, cara. Eu odeio muito, mano. Quando saem os mínimos, eu me aviso, mano. Vai, se fugir. Boa, acerta. Vaza. Caralho, que roubado. É impossível. Moleque. De nada. De nada, de nada, de nada. Caralho. Vai, vai, vai pra cima. Tu quer ser... Ah, matou aqui. Vai. Vaza, vaza. Caralho. Morreu. Boa. Ah, se o Tide já... Tu vai morrer pros mínimos. Minions, cara? Eu tô full, porra. Batei outro já. Caralho. Ah, mano. A gente é o melhor duplo do mundo. Aí, ó. Vaza. Morreu. Fica na puta, que porra de vida é essa? Caralho. Pô, tu tomou o combo todo da Zara? Moleque, pegou na pontinha. Como? Como sabe do nosso zambar? Dark. Vai fazer alguma coisa, cara. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não fica atrás, não. Relaxa, também. Fica aí, fica aí. Vamos daí, vai, hein? Tá pronto? Aham. Foi. Foi, 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 foi. Tô esperando. Vai, vai. Vou atacar a torre. Morri. Nossa, eu jogo muito. Jogo muito pra matar. Morreu? Não. Tudo jogo muito. Se vocês mataram, eu aguento. Morreu, rapaz, planta. Ai, a planta, sai, sai, sai. A planta de merda. Nossa. Tá indo pro lado errado, esse negócio vai morrer. Ai, que, que, que. Bota a base. Se eu tato, mata. Caramba, o maluco matou. O maluco foi, cê. Boa. Não. Ah, a última torrela. Aí, vamos, vamos lutar. Vamos. Aqui, cara. Bate aqui, cara. O Ex-Win tá aqui em mim, mano. Meu mesmo. Vai batendo. Porra, me solta pro... Ah, eu morri? Ah, eu morri. Tu mata. Ah, tu mata com a linguada, não. Tá maluco, velho. Moleque, eu morri dentro da tua goela, miado. É, foi pro Red, eu acho, sei lá. Tá bom, tá bom. Caralho, moleque. Eu matei dois, tá bom. Subscriber. Ah, mentira, não. Para. E aí, filha da puta. Para, cara. Não, eu vou desligar a live. É nóis, cinco meses. Não acredito, mano. Caralho, essa porra tá tocando muito alto. Caralho, toda hora tu tem subscriber, mano. Que raiva. É nóis, filha da puta. 50 flexões, hein. A cada subscriber, moleque. Mas tem que fazer cinco, porque eu vou fazer cinco até o fim. Não, maluco, tu não faz nem cinco, cara. É clone, essa porra? Foi, foi, foi o maluco da Ivana. Matei. Mata. Matou. Matou também. Matou a porra toda. Ah, ult. Delicioso, como é que vai? Foi, foi, foi. Vai, vai, vai que eu não paro, não. Venci o jogo sozinho, hein. Se eu matar, eu guarde. O maluco matou. Que isso, vencamos o jogo sozinho, cara. Ai, você acerta em desvio, cara, hein. Matou. O maluco morreu. É, muito ruim. Que isso? Ai, ajuda o maluco aqui, cara. Eu tô morrendo aqui, ó. O geral morreu, viu? Tô morrendo. Não, tem como. Vaza, cara. Que isso ficou pra morrer. É muito ruim. Como que eu morrer desse filho da puta? Era só correr, cara. Que chaco tava... Caralho, o que tu tem de ruim? Tu tem de ruim? Ah, não. Se tu viesse pra mim, eu tinha com medo que ia sair vivo. Eu acho que era. E ela vai vir. Ela veio. Se roubar... Ah, não acredito. É que o chaco! É clone? É clone isso. Eu não consegui entrar na tua goela. Saca, eu não fiz nada nessa ideia. Tu morreu? Eu não. O chaco veio em cima de mim, mas eu não fiz nada. Pô, se tu me falasse, dá. O que é isso? Ah, não. Tu morreu. Morreu, morreu. Me ajuda. Não dá. Tava longe pra caralho. Meu filho da puta. Não sabe se posicionar do lado do esporte. Ah, eu não. Minha boca, entra na minha boca. Entra, entra, entra. Ah, já entrei. Ataca... Me ajuda, me ajuda. O que é isso, cara? Fica comigo. O maluco tá atacando clone. Eles vão vir pra cima de mim sempre, cara. Ah, você põe um pulo lá de nada? Eu sou um D, mano. Eu não tenho escape. Por que que eu ganho o jogo sozinho? Ah, tomar no cu. Me proteger, tu não quer. É, tu morre em 3 segundos, velho. Não tem... Claro, eu sou um D, hein, porra. Fazer o quê? Tá bom, ganhamos. Ah, matou. Certa essa porra. Ah, ele matou. Caralho, roubou na cara de pau. Vamos cá, mete a cara. Faz alguma coisa no jogo. Não fez nada até agora. Morreu. Caralho, nem vou te salvar. Não vou salvar. Me cobe! Não vou salvar. Me cobe! Não salva. Por que que tu não me co... Vou pro resto, então. Eu salvo geral menos você. Já, então. Não fica puto comigo. Já, então. Vale, vale, vale. Por favor. Correu. Vai batendo. Mano, que porra de clone ele. Tira essas cópias daqui, mano. Pronto, acabou o clone dele. Ah, o maluco já morreu, mano. Como? Vem cá, fica junto do time. Meu Deus, que é muito ruim. Vai batendo, vai batendo. Olha o chaco. O maluco morreu. Perdemos o jogo. Morreu. Ah, mano, não tem problema. Moleque, tu não fica comigo, viado. Cara, tu tava posicionado errado, mongoloide. Tava todo mundo junto e tu tava do lado esquerdo, cara. Sempre tem alguém comigo. Eu nunca vou estar sozinho no mapa, mano. Tu tá sozinho porque tu sai de perto do time, cara. Tu não pode sair de perto do time. Eu não vou ficar de perto de mim, cara. Eu tenho que correr. Eu só tenho quatro tiros, cara. Eu tenho quatro tiros, corre. Quatro tiros, corre. A gente perdeu o jogo, mano. O cara não fica do lado do ADC pra engolir. De TK, eu que tô errado. Ah, meu Deus. Mas eu morri dez vezes do mesmo jeito. Até os cara tá falando. Não tenho proteção, sou o Jin, cara. Não posso ficar no meio da TK. TK, eu vou ficar no meio da TK, eu vou ficar no meio da TK. TK, eu vou ficar no meio da TK. TK, eu vou ficar no meio da TK.